O meu coração pulsou Porque para mim sorriu que eu adoro meu amor Tu és o meu bem querer Razão desse meu viver Sem amor minha vida Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Se eu te amo Se eu te adoro Meu amor Eu te amo Eu te adoro meu amor Tu és o meu bem querer Razão desse meu viver Sem amor minha vida Vai ser triste e vazia Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Se eu te amo Se eu te adoro Meu amor Eu te amo Meu amor Eu te adoro Eu te amo 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 Eu te amo